Fernando Lopes é empresário do setor de alimentos em Lisboa, Portugal. Ele conta que quando abriu o negócio há 10 anos, enfrentou dificuldades. Não sabia como levar produtos daqui para a Europa. A maior dificuldade que a gente tem no início é a falta de informação, a falta de conhecimento das leis locais, até mesmo como importar, como expor o seu produto, como mostrar o seu produto. E no início isso foi bastante complicado. As conquistas e os desafios do micro e pequeno empreendedor brasileiro no exterior foram compartilhados nesta conferência aqui em Brasília. Participam do evento representantes de comunidades brasileiras residentes em 15 países, entre eles Canadá, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, Portugal. O encontro é promovido pela área consular do Itamaraty. O governo quer ouvir os empresários com a intenção de implementar políticas públicas para fortalecer o empreendedorismo fora do país. Dados do Ministério das Relações Exteriores mostram que há cerca de 20 mil micro e pequenos empreendimentos formais de brasileiros no exterior. Os Estados Unidos concentram a maior parte, 9 mil deles. Em seguida está o Japão, com 1.500 e a França, com 1.300. A maioria é do setor de alimentos, seguida do setor de vestuário e de serviços. O encontro vai tratar de questões fiscais, alfandegárias, o uso de tecnologia e parcerias. Representantes do governo vão explicar como desenvolver projetos, conseguir financiamentos e fazer cursos de qualificação. A capacitação é nós oferecermos para o microempreendedor brasileiro no exterior tudo que for possível oferecer do que nós oferecemos aqui no Brasil. Porque, primeiro, é bom para a nossa comunidade lá fora. Pode gerar dividendos comerciais para o Brasil, porque nós sabemos que essa geração de imigrantes ainda está muito próxima do Brasil. Eles empreendem sempre pensando o que eu podia fazer com o Brasil. Será que eu posso abrir um restaurante brasileiro? Posso vender produtos brasileiros? Sempre há algum interesse em manter algum elo. E nesse elo, eles são parceiros absolutamente perfeitos para aqueles do Brasil que querem exportar, expandir, montar parcerias.